Doutora, tudo bem? Doutora, deixa eu falar com a senhora a respeito do seu aparelho. Doutora, bom, deixa eu começar por aqui. Bom, tirei aquele botão quebrado que estava aqui, né? E coloquei um botão aqui melhor. Não é original, mas está melhor do que esse daqui, né? Vou conseguir uma outra peça dessa para poder colocar aqui e também fica o seu LED aqui que já tinha se perdido lá para dentro, tá? Doutora, vamos falar sobre a etapa do ultrassom agora. Doutora, na etapa do ultrassom o que aconteceu foi que o transformador queimou. Como queimou o transformador, também queimou outros componentes eletrônicos, tá? Não tem mais isso para poder vender. Eu tive que conseguir uma sucata, né? Deixa eu mostrar aqui para a senhora. Eu tive que conseguir uma sucata, são esses dois aqui, né? Este, que é o modelo mais simples do que o aparelho da senhora. E este aqui, que era exatamente o aparelho da senhora. Exatamente o mesmo transformador. Eu tirei o transformador de lá, coloquei no aparelho da senhora. Coloquei aqui no aparelho da senhora e resolvido essa etapa, tá? Aí, nós fomos para... Acho que foi melhor de ver, né? Aqui. Transformador novo. Aí, resolvido isso, aí foi problema no circuito eletrônico, onde eu troquei alguns CIs queimados, e também troquei alguns transistores, componentes, enfim, eletrônica pura. Feito isso, doutora, o ultrassom estava funcionando. Uma vez que o ultrassom estava funcionando, nós encontramos outro defeito. Por ser um aparelho muito velho, doutora, precisava fazer ou trocar o reparo das válvulas, né? Das válvulas onde deixa sair o ar e a água, que são essas válvulas aqui, ó. Essa válvula, doutora, custa 135 reais cada válvula dessa, porém, é muito dinheiro, né? Então, o que eu fiz? Eu usei esse material aqui, ó, para poder trocar só o reparo da válvula. Olha como estavam os reparos, doutora, olha isso. E, além disso, duros, ó. O ar já não conseguia mais movimentar, né? Esse diafragma, então, não saía água para o ultrassom e nem saía água para o jato de bicarbonato. Também foi feito e deu certo. Maravilha. Agora, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos testar o ultrassom. Aqui, vamos testar o ultrassom. Perfeito, doutora. Legal? Agora, doutora, vamos fazer o seguinte. Eu tenho que colocar... Ah tá, não, eu posso deixar a caneta aqui e vou pegar do ultrassom, ah, perdão, a do jato de bicarbonato, que ela tem que ficar no local, porque senão não abre, não muda o estágio para poder funcionar o ultrassom. Vamos lá? Tem alguma coisa colada aqui, mas são uns pelinhos, só limpar, doutora. Perfeito, doutora. Olha, a certeza de que o bicarbonato está saindo é esta. Olha a minha mão. Está vendo a marquinha branca? É que ela fica pouco tempo, porque a água já lava em seguida. Mas... Perfeito, seu aparelho, doutora. Vou fechar e providenciar a devolução para a senhora, tá? Então, vamos lá.